Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alexandra, professora de língua portuguesa de vocês e nós vamos ter ao longo dessas unidades em língua portuguesa vários tópicos dentro da gramática e que vocês também tenham vontade de aprender mais da nossa língua e aplicar esses conhecimentos no dia a dia. Para começar a unidade 1, nós vamos falar sobre duas coisinhas identificar as dez classes gramaticais e também a gente vai aprender a dividir essas classes gramaticais em classes gramaticais variáveis ou invariáveis. Olha só, dentro da gramática da língua portuguesa nós temos várias divisões nós vamos ter a sintaxe, a morfologia, a estilística, a fonética, a semântica e para começar a gente vai falar sobre a morfologia o que é essa morfologia, essa vertente dentro da gramática ela vai falar sobre o estudo da forma, o estudo da estrutura o estudo da classificação das palavras e dentro da morfologia a gente aprende as dez classes gramaticais sendo seis variáveis ou seja, seis que vão sofrer mudanças, modificações, variações e temos também quatro que são invariáveis o substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral e o artigo eles vão fazer parte do grupo das classes gramaticais variáveis vão sofrer mudanças, sejam elas de gênero, de número, de grau e os verbos eles vão sofrer também uma mudança diferente que é a mudança dos tempos já a interjeição, a conjunção, preposição e o adverbo são classes gramaticais invariáveis não sofrem mudanças não vão sofrer essas mudanças de gênero, de grau, de número beleza pessoal? para começar vamos aos substantivos os substantivos é aquela classe gramatical que vai dar nome às coisas ou seja, mundo, computador terra, toalha mesa caneta, caderno, garrafinha cama toalha janela então tudo aquilo que eu consigo nomear eu vou chamar de um substantivo e os substantivos eles podem ter diversas classificações ele pode ser um substantivo simples ou seja, ele é escrito apenas com uma palavra eu posso ter um substantivo composto que ele é escrito ele é formado por duas ou mais palavras por exemplo, cana de açúcar planalto, guarda-chuva, guarda-roupa temos também os substantivos primitivos ou seja, eles são primeiros eles vão originar outras palavras os derivados vão ser formados através desses substantivos primitivos beleza? temos também os substantivos comuns uma coisa que vai de modo geral ele vai nomear qualquer ser de uma mesma espécie uma coisa bem comum já o substantivo próprio ele vai estar trazendo uma maneira individualizada daquela palavra e eles são escritos em letra maiúscula normalmente pode ser nome de pessoas nome de país nome de organizações de empresas porque são nomes próprios os substantivos concretos eu costumo falar que são aqueles substantivos que nós podemos tocar ou pensar como eles podem ser por exemplo, uma fada eu não consigo tocar numa fada mas eu consigo imaginar como essa fada pode ser já os substantivos abstratos é o contrário desses substantivos concretos os substantivos abstratos eles vão dar essa ideia de nomeações sentimentos, qualidades, estados por exemplo, o amor o ódio, o mistério a confiança a vergonha o medo e para terminar essas nove subclassificações dos substantivos nós vamos ter os substantivos coletivos o que é uma coisa coletiva? eu vou lembrar de algo que seja em um grupo um conjunto de seres de uma mesma espécie então, por exemplo um elenco é um conjunto de atores fauna é um conjunto de animais ah, eu quero um molho molho de quê? é um molho de chaves então, é um conjunto de chaves uma alcateia é um conjunto de lobos não sei se vocês já aprenderam em geografia mas nós temos a cordilheira dos Andes que é um conjunto de montanhas que tem aqui na América do Sul então, esses substantivos coletivos eles vão nomear seres de uma mesma espécie temos também os substantivos biformes e uniformes esses biformes e uniformes eles vão estar dentro das variações de gênero ou seja, feminino ou masculino os substantivos biformes eles vão apresentar duas formas por exemplo, consul consulesa genro, nora pai, mãe irmão, irmã então, esses substantivos biformes eu consigo tê-los de duas formas na forma masculina na forma feminina eu tenho uma palavra para cada gênero já os substantivos uniformes uni lembra o que é único então, vai ser uma única forma para os dois gêneros a criança eu não falo o crionço ou o criança eu falo a criança para os dois gêneros o gerente a gerente a palmeira o jacaré eu não falo a gerente e o gerento beleza? então, às vezes como é que a gente vai saber diferenciar esse substantivo quando ele é uniforme nós vamos ter três tipos os substantivos uniformes eles podem ser substantivos epicenos que vão remeter aos animais então, como que nós vamos fazer essa diferenciação de gênero se é feminino ou masculino dentro desses substantivos uniformes por exemplo esses substantivos uniformes epicenos eles vão servir para os animais então, eu posso dizer o jacaré fêmea o jacaré macho a girafa fêmea a girafa macho a cobra fêmea a cobra macho então, nós vamos pensar nos epicenos só nessa questão dos animais já os substantivos uniformes sobrecomuns eles vão fazer referência aos seres humanos e como que eu vou saber se é feminino ou masculino de acordo com o contexto então, por exemplo a criança desceu da escada ele não sabia que poderia ser perigoso então, pelo contexto eu vou identificar que aquela criança era do gênero masculino e, por exemplo a criança sofreu um acidente ela está internada então, pelo contexto eu vou saber de qual gênero que é já os adjetivos que vão ser essa classe gramatical que nós vamos qualificar nós vamos dar característica para esses substantivos os adjetivos eles podem ser adjetivos simples o mesmo conceito de substantivo simples que é quando eu consigo formar uma palavrinha um adjetivo com uma palavra apenas já os adjetivos compostos eu vou ter duas ou mais palavras para construir aquele adjetivo então, verde escuro ítalo brasileira luso-americano já os substantivos primitivos também a gente vai relembrar lá dos substantivos ou seja, esse primitivo lembra que ele só vai ter ele vai dar origem para outros adjetivos os derivados vão partir desses primitivos então, é uma coisa derivada já os adjetivos pátrios ou gentílicos eles vão se remeter a uma nacionalidade um lugar onde a pessoa nasceu ou onde a pessoa mora os adjetivos eles podem ser flexionados em gênero, número e grau e esses adjetivos eles estão fazendo parte dessas classes gramaticais variáveis por conta disso eles conseguem sofrer essas mudanças eles podem ser uniformes mesma coisinha lá dos substantivos eles têm uma única forma para masculino ou feminino já os substantivos biformes eles vão vai ter uma forma para cada gênero então, juiz dinâmico juíza dinâmica beleza? a flexão de número é de acordo com o que o substantivo que se refere então, por exemplo adjetivos simples seguem as mesmas regras de flexão de número que os substantivos ou seja sábio conselheiro sábios conselheiros então, o adjetivo ou ele vai para o singular ou para o plural de acordo com o substantivo ao qual ele faz referência beleza? os substantivos empregados como adjetivos para nomear cores permanecem invariáveis ou seja meia creme meias creme eu não vou dizer assim ah, eu comprei duas meias cremes não então, tudo aquilo que remede a cores adjetivos que são usados para nomear cores eles sempre serão invariáveis eles não vão sofrer nenhuma mudança os adjetivos compostos eles vão ter algumas regrinhas é importante que vocês memorizem essas regras escrevam tentam grudar esse conteúdo na mente de vocês essas regras se o adjetivo composto é formado por adjetivos ou seja tudo é todo ele é cheio de adjetivo somente o último elemento varia por exemplo poltrona azul escura poltronas azul escuras eu não vou dizer poltronas azuis escuras beleza? se o adjetivo composto é formado por adjetivo e substantivo que se referem a cores ele vai permanecer invariável então vamos relembrar tudo aquilo que remete a cores é invariável tapete cinza chumbo tapetes cinza chumbo eu não vou dizer tapete cinza chumbos ou tapete cinza chumbos beleza? a flexão de grau vamos relembrar essa questão de grau ou eu tenho um grau comparativo ou eu tenho um grau superlativo grau comparativo eu comparo uma coisa a outra então eu vou ter basicamente dois elementos para comparar na minha frase e o grau comparativo ele pode ser de igualdade ou seja o Brasil é tão rico quanto o Canadá uma coisa igual beleza? de superioridade sempre é uma coisa é melhor ou maior que a outra João é mais belo do que simpático inferioridade é uma coisa sempre menos uma coisa inferior Maria é menos organizada do que eu beleza? o grau superlativo ele vai ter umas quatro classificações subclassificações subdivisões como vocês quiserem chamar ele pode ser um superlativo absoluto sintético que é quando eu acrescento aos adjetivos os sufixos por exemplo belíssimo magérrimo o superlativo absoluto analítico eu vou colocar adverbios de intensidade juntamente do adjetivo por exemplo ele está muito feliz então é absoluto analítico já o superlativo relativo de superioridade eu vou intensificar a qualidade no maior grau então por exemplo o monte Everest é o mais alto do mundo quando eu falo do superlativo relativo de inferioridade eu vou intensificar a qualidade no maior grau inferior então por exemplo a equipe de camarões era menos conhecida da copa beleza essas regrinhas também é bom memorizar escreva faça um cartaz um mapa conceitual para vocês conseguirem gravar todas essas informações sobre essas classes gramaticais não só das classes gramaticais os artigos eu costumo dizer que o substantivo tudo gira em torno dele então os artigos eles sempre estarão ali perto de um substantivo às vezes uma palavra é um verbo ele tem classificação de verbo mas se ele tiver antes um artigo a gente vai substantivar essa palavra então o artigo ele tem esse poder de mudar o destino das palavras então nós vamos ter artigos definidos e artigos indefinidos quando eu defino algo eu estou individualizando eu estou especificando quando eu indefino é uma coisa que pode ser bem generalizada uma coisa bem geral tranquilo os numerais outra classe gramatical que ele também vai sofrer mudanças até porque está lá dentro daquelas seis classes que são variáveis os numerais eles podem ser numerais cardinais ordinais multiplicativos ou fracionários cardinal ele vai indicar um número uma quantidade exata então 1, 2, 3, 4, 5 159 162 então são números exatos indicam o número uma quantidade ordinal vai lembrar o que pessoal ordem posição então o jogador brasileiro foi eleito o segundo melhor artilheiro do ano então é a posição a sequência a ordem deste jogador multiplicativo vamos relembrar lá a matemática eu vou multiplicar vai indicar o número de vezes pelo qual a quantidade é multiplicada a piscina nova é o dobro da outra ou seja eu multipliquei a quantidade daquela piscina fracionários lembra matemática também tudo está interligado todas as matérias são ligadas os fracionários eles vão dar a ideia de divisão é o número de vezes pelo qual a quantidade foi dividida o médico recomendou-lhe meia colher do cereal ao dia ah, eu comi cinco oitavos de uma pizza ah, eu comprei um dozeavos de ovos ou seja um ovo beleza ah, eu vou comprar meio quilo de macarrão ah, eu vou comprar um quarto de farinha então vamos pensar nessa questão dos fracionários temos outra classe gramatical chamada pronome os pronomes ou eles vão acompanhar um substantivo ou vão substituir este substantivo os pronomes eles podem ser pronomes pessoais que vão se referir a três pessoas do discurso primeira pessoa segunda e terceira pessoa do plural ou singular eles podem ser pronomes retos ou pronomes oblíquos eu, tu, ele, ela nós, vós, eles, elas algumas palavras como você, senhor, senhora vossa excelência a gente vai chamar de pronome de tratamento ou seja eu vou me referir a alguém através desse com essas palavrinhas então se eu estou me referindo a alguém na questão de um tratamento eu vou classificar essas palavrinhas como pronome de tratamento os pronomes possessivos vai lembrar o que? posse meu, minha seu, sua nosso, nosso nossos, nossas vosso, vossas vosso, vossos tranquilo? seus, seus os pronomes demonstrativos eles vão demonstrar algo este livro é meu aquela cadeira está quebrada uma dica que eu dou para vocês quando que eu vou usar este ou esse esta ou essa estes ou estes quando eu falo este, né esta, estas isto é algo que está próximo de quem está falando então o que que está próximo de mim? minha garrafa então esta garrafa é rosa se vocês aí que estão do outro lado da telinha vocês falam assim ah professora essa garrafa é rosa ou seja algo, né não está próximo de quem está falando né quando eu falo assim próximo de quem fala esta garrafa mas se fosse vocês eu falava assim Maria pega essa garrafa ou seja se está uma coisa que está longe de quem está falando próximo da pessoa com quem eu estou falando eu vou usar este ou esta e aquele aquela aqueles, aquelas quando eu uso próximo da pessoa de quem nós estamos falando então vamos pensar que essa garrafa não está perto nem de mim e nem de vocês está lá na escola eu vou falar assim gente, vocês lembram daquela garrafa? ah, aquela garrafa que eu perdi é rosa ah, aquela roupa do varal vai molhar então vamos sempre lembrar disso né então primeira pessoa quem está falando que vai ser esta segunda pessoa com quem estamos falando e terceira de quem nós estamos falando pronomes indefinidos é algo indefinido eu vou me referir de uma forma genérica algum algumas quanta quantos diversos muitos certos eu posso falar assim certos alunos mandaram dúvidas eu tenho a quantidade exata? não eu indefini pouca gente irá à festa hoje quantas pessoas professora? eu sei pouca gente eu não tenho uma forma eu não tenho uma quantidade correta pronomes interrogativos ele vai o que? vai ser usado para interrogar vai ser usado para construir perguntas os pronomes relativos eles podem unir duas orações vai ser um conteúdo que nós vamos ver mais lá na frente e ele pode unir duas orações substituindo na segunda oração a palavra que já foi mencionada anteriormente ok? verbo o pessoal aí tem às vezes tem trauma né? os verbos ah conjugue 50 verbos em todos os tempos em todos os modos os verbos são aquelas palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza lembrem disso ação estado ou fenômeno da natureza nós vamos ter conjugações verbais não no sentido de eu amo tu amas ele ama não no sentido de que a terminação desse verbo vai me dizer se ele é de primeira conjugação segunda ou terceira primeira conjugação ele vai terminar em AR segunda conjugação em ER ou OR até porque tiveram alguns verbos aí quando tiveram vários acordos ortográficos na nossa linha alguns verbos eles eram terminados em ER e foram transformados começou a ser terminada em OR por isso que a gente fala que alguns verbos a segunda conjugação é OR alguns verbos sofreram essas mudanças e terceira conjugação são aqueles verbos terminados em IR então relembrando primeira conjugação AR segunda conjugação ER ou OR e terceira conjugação IR locução verbal o que é uma locução verbal é uma expressão composta de dois ou mais verbos ligados ou não por uma preposição e ela é chamada de locução verbal e dentro dessas locuções verbais nós vamos ter ou um verbo principal e um verbo auxiliar o verbo auxiliar como o nome mesmo fala ele vai auxiliar esse verbo principal esse verbo que é sempre assim um verbo que tem uma ideia principal na frase o verbo mais significativo os verbos eles podem ter algumas classificações eles podem ser verbos regulares são aqueles que vão possuir as desinências normais da sua conjugação ou não ter alteração no radical por exemplo canto, cantei, cantarei cantava e cantasse eu tenho sempre o radical cante cante, 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 cante já os verbos irregulares eles vão ter essa transformação essa alteração no radical os verbos defectivos são aqueles que não apresentam conjugação completa então em algum momento em alguma pessoa por exemplo primeira pessoa do plural eu não vou ter aquela conjugação de tal verbo por isso que nós chamamos de verbos defectivos esses verbos defectivos eles podem ser impessoais unipessoais ou pessoais nós vamos usar bastante esses impessoais que são aqueles verbos que não tem sujeito eles não fazem referência a nenhuma dessas a nenhum sujeito a nenhuma palavra a nenhum substantivo os verbos pessoais eles podem ser os verbos que indicam fenômeno da natureza o verbo fazer ser estar quando indica tempo o verbo passar quando ele é seguido de preposição então tem alguns verbos que a gente usa bastante eles vão ser impessoais ou seja eles não serão conjugados temos os verbos anômalos também que são esses verbos que incluem mais de um radical em sua conjugação por exemplo o verbo ir pode ser vou vais ides fui e fostes o verbo por ponho pus pôs e punha o verbo ser sou és fui foste e seja o verbo ser ele pode ser conjugado em sou és e fui o verbo saber sei sabe soube e sabia e os verbos auxiliares são aqueles que entram na formação dos tempos compostos das locuções verbais então eles sempre estarão acompanhados de um verbo principal e pau